No preenchimento labial, a avaliação é um momento muito importante para identificar quais as necessidades do lábio em função ao rosto e aquilo que o paciente deseja. Depois de uma correta asepsia e limpeza, a gente entra com a aplicação do ácido hialurônico que pode ser feita no contorno labial, pode ser feita para projeção do lábio ou para aumento de volume de acordo com as necessidades do paciente. O lábio é uma estrutura muito irrigada com vasos importantes, por isso também é comum ter um pouco de inchaço após o procedimento, mas o seu médico vai saber te orientar isso direitinho. É importante procurar um profissional que esteja habituado a fazer isso para que a gente não corra riscos desnecessários, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.